Olá, amados. Olá, amadas. Bem-vindos a Momento de Paz, vivenciando o caminho do auto-reconhecimento. Hoje estamos praticando a lição 150, transmitindo diretamente aqui da nossa nova casa. Primeira lição. É verdade. Olha só. Metade, já quase metade do ano. E aqui estamos nos mudando de casa novamente. Novamente. Ah, e aí? Em outras lições vamos então mostrar para vocês mais da nossa nova casa. E como vocês podem ver, estamos com frio. Estamos com frio, cansados pela mudança de arrumar tudo de novo. Mas estamos bem contentes. Muito linda toda a transição. É, é isso aí. Então, como hoje estamos na lição 150, que é a última revisão, desta quarta revisão, continuando com a ideia da mensagem central dessas práticas, que é repetir Minha mente contençou o que eu penso com Deus. Lembrando que esta prática nos convida a nos darmos conta de que tudo aquilo que nós pensamos está sendo pensado com Deus, porque Deus não se separou da nossa mente. A experiência da separação que aparentemente nós estamos vivendo é uma ilusão. Ela não ocorreu. Nós não nos separamos de Deus. Nós seguimos como mentes, seguimos unidos com o nosso Pai. Então, é só na ilusão que nós acreditamos ter pensamentos privados. Só na ilusão, imagina que perfeito isso, né? É uma ilusão acreditar que temos um departamento da mente, que é UNA, com o meu nome. Onde eu me identifico como um eu-pensante. Que é só meu. Um arquivo pessoal, um arquivo X, com o seu nome. E seu número de documento. Esses pensamentos pertencem a mim. Então, ao nos darmos conta de que minha mente contém só o que eu penso com Deus, é justamente essa abertura, essa abertura, esse convite a se dar conta e a reconhecer por si mesmo de que eu nunca pude ter pensado separado dele. Que todos os pensamentos que eu penso, que penso, estou pensando, compartilhando com Deus e com o mundo, com todos os irmãos. E uma mínima fresta de sinceridade ao dizer isso, traz esse reconhecimento. Porque a verdade é a verdade. E se há esse movimento honesto, ok. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. E isso, esse momento, esse instante precioso, é óbvio que vai ser reconhecido porque é a verdade. Exato. Então, imagina nessa abertura que estamos fazendo da prática de hoje, aí a gente coloca as duas ideias que dizem, aceitarei a expiação para mim mesmo. E isso é a expiação. Essa é a correção da nossa mente. Que acreditávamos por um tempo, por nos identificarmos com o personagem que supostamente se separou. A gente se enganou, nos enganamos a nós mesmos. Então, assim, a gente criou uma identidade individual que agora está reconhecendo que... Não, mas a minha mente contém só o que eu penso com Deus. E assim, aceita a expiação para mim mesmo. Porque isso é estar a salvo. E a salvação... Pode ser dizendo que a sua salvação cura. Porque estar a salvo é a correção, a expiação. E aí é quando a gente se sentir curado. Eu ia dizer isso, exatamente. Me veio essa palavra, a correção. É como dizer, aceitarei a expiação para mim mesmo. É dizer, aceitarei a correção para mim mesmo. Eu aceito que essa ideia seja louca, seja corrigida pela resposta já, pela cura, que é a salvação. Que é a resposta já dada por Deus, pelo nosso Criador. Exato. No momento em que a gente tentou ser uma outra coisa, distinta a Ele. Distinta ao amor. Então, hoje, repetimos, praticamos para lembrar, para reconhecer, recordar. Se dá, não damos conta de que a minha mente contensou o que eu penso com Deus. Aceitarei a expiação para mim mesmo. Pode-se dizer que sou a salvação, cura. Estou a salvo de mim mesmo. Que eu tentei ser diferente ao que eu realmente sou. Quis negar que fui criado a imagem e semelhança do amor. E quis ser outra coisa. Minha mente contensou o que eu penso com o amor. É isso. Aceitamos a expiação para nós mesmos. Porque pode-se dizer que sou a salvação, cura. É. Eu sou você. Gratidão por nos trazer aqui. No sábado. No sábado. Até a próxima lição. É. Em... No sábado. Não sábado.